Já ganhou um galo de ouro da excelência, portanto, da excelência na Living Tours. Isso, você desde que entra, desde que entrou, desde que entra todos os dias na empresa, é uma pessoa super focada, super dedicada àquilo que está a fazer. Portanto, é aquela pessoa que entra às sete da manhã, sai no seu horário certinho também, tem aqui um rigor alemão, portanto, isso é fundamental, é uma coisa que eu admiro, porque sem isso também não consegue equilibrar aqui a sua vida pessoal e profissional. E, portanto, acho que ao longo destes treze anos sempre foi assim, sempre foi muito metódico, sempre teve este rigor, e isso faz com que consiga fazer aqui um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, que acho que é fundamental para ter esta vontade diária de chegar aqui com energias renovadas, faz exercícios, sei que também faz uma atividade esportiva para além da vida profissional, e, portanto, conta-nos um pouco como é que consegue este equilíbrio e como é que ganha todos os dias este foco que, desde que chega ao trabalho, mergulha na sua área e nota-se que, tipo, destabilizá-lo, ir lá fazer perguntas, deixa-o completamente frustrado, porque, não é frustrado, mas deixa-o desorientado, porque está completamente focado naquilo que está a fazer e, portanto, é, sem dúvida, algo inspirador. Ou seja, conta-nos um pouco como é que faz este, onde é que vai buscar todas estas forças diariamente. Bom, eu acho que é um pouco de família, os meus irmãos não são diferentes. Reconhecemos o esforço que os meus pais fizeram para que estudássemos e pudéssemos ter uma vida melhor. A dedicação que coloco no trabalho que faço acaba por ser um pouco o reconhecimento, o reflexo disso mesmo. Mas a dedicação exige concentração e, se eu estiver constantemente a ser perturbado, como é óbvio, ainda que consiga entregar algo bom, não vou entregar o melhor. É só isso que está em causa. Claro que sim. Quando se quer ser excelente, tem de se entregar o melhor. E fale-nos um pouco sobre este equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como é que o consegue, porque acho que o consegue muito bem e isso faz com que tenha um lado pessoal muito bem equilibrado e, portanto, que quando chega ao trabalho vem a 100%, portanto, não vem a 50%, não vem a 80%, portanto, quando cá está, é super focado e dá 100%, chega à sua hora, até amanhã, e vai-se dedicar à sua vida profissional a 100%. E isso acho que é o grande equilíbrio que lhe permite chegar aqui com a bateria sempre, todos os dias, carregada. Certo. Dar 100%, não é? A excelência, não sei. Acho que isso tem muito a ver com as pessoas com quem nos relacionamos. Se elas forem excelentes, a probabilidade de nós o sermos é elevada. Bom, eu conheci a minha mulher há 20 anos, é praticamente metade da minha existência. Costumava-vos dizer que somos um. Então, 50% do excelente está feito, eu só tenho que fazer a minha parte. No fundo, é. Excelente. Mas, eu tenho saúde física e mental, tive a oportunidade de estudar, os meus pais mostraram-me o caminho, durante o caminho conheci pessoas de inestimável valor, tive a oportunidade de estudar em boas universidades, tive a oportunidade de viajar, conhecer pessoas, de aprender. Então, eu pergunto-me se o mérito não é uma circunstância do destino. É verdade que sou disciplinado. O dia tem 24 horas, eu levanto mais 5, deito mais 10. Durante esse período, eu tenho que planear muito bem o que é que vou fazer. Eu preciso de tempo para treinar o corpo, preciso de tempo para treinar a mente. Fora do trabalho, passo a maior parte do tempo a escalar, que é a minha atividade. A ler, a estudar, a viajar, gosto de cinema, gosto de música. Por isso, se eu fosse privado disso, sentiria uma grande frustração. Eu acho que se não fosse a minha vida pessoal, não seria metade do profissional que sou. Perfeito, perfeito. Acredito, acima de tudo, que a escalada nos ensina algo relativamente à persistência, porque estamos sempre a cair e a lidar com o erro, isso ensina-nos a ser humildes, mas a não desistir. A escalada, a forma como progredimos na via, no fundo, é um equilíbrio perfeito entre a natureza e as condições que nos proporcionam, entre nós próprios, a determinação que temos, a tenacidade, a força, a nossa capacidade de subir e as pessoas com quem estamos, pelo que nos ensinam e pela confiança que nos transmite. E acredito que na vida as coisas não são diferentes. E agora falou aí num tema super importante, eu acho que nunca lhe tinha dito isto, mas não foi um, não foi dois, acho que não foram três, essencialmente pessoas com quem lidam consigo e que me vêm e que já me fizeram um desabafo, dizer que você falou na humildade e, efetivamente, já vários gestores da banca vieram dizer que, olha, Rui Torroso, eu já conheci muitos CFOs de muitas empresas, super profissionais, mas com uma arrogância e uma prepotência tremenda. Efetivamente, eu tenho de dizer que nunca conheci um CFO profissionalíssimo, super comprometido e um profissional de elevado valor, ou seja, que domina, efetivamente, tudo aquilo que faz e que poderia ser alguém com alguma arrogância e prepotência. E, efetivamente, o doutor Tiago é uma pessoa super profissional, super competente, mas super humilde. É um prazer trabalhar com ele. E, portanto, isto não foram uma, não foram duas, não foram três pessoas, os nossos gestores de conta da banca, que já me vieram, em várias circunstâncias, me dizer isto. Isto é, sem dúvida, eu sei que a minha resposta é claro que sim, por isso é que nós somos Living Torianos, é com pessoas destas que nós conseguimos ser diferentes. Portanto, este Make a Difference é mesmo isso. Portanto, muitos parabéns, Tiago. É um prazer e uma honra tê-lo na nossa equipa. São 13 anos, mas eu espero que sejam muitos mais. E, portanto, espero aqui esta continuação, desta evolução Living Toriana, que sem si também já não faz sentido. Portanto, estamos alinhados, certo? Eu é que agradeço. É um prazer poder continuar e, estando a live in Torianos há 13 anos, acho que sou uma pessoa de relações fortes. Se gosto, fico. O meu comprometimento é total e, como é óbvio, acho que a humildade é muito importante. É muito importante facilitar, é muito importante fazer com que as coisas se trabalhem de forma natural e não colocarem traves por isso. Mas, acima de tudo, ou seja, o facto de ser uma pessoa que domina muito da sua área, ou seja, não se torna arrogante e perpotente, porque às vezes acontecem coisas dessas. Tipo, há profissionais que tipo, opa, eu sou bom, eu sou muito bom, eu sou o superassumo da coisa e, portanto, eu sobo-me um pouco à cabeça esta capacidade de... E, por vezes, torno-me arrogante e perpotente com os meus colaboradores, com os meus colegas, com, enfim, com quem me relaciono. E, efetivamente, isso nunca aconteceu consigo e, portanto, muitos parabéns. Tiago. Obrigado. Obrigado e estamos aí para continuar a levar a Living Tours muito mais além, para continuarmos a passar aqui barreiras, ultrapassar barreiras e, portanto, é isso mesmo que nós queremos continuar a fazer, a sermos disruptivos no mercado, seja ele na área financeira, na área operacional, na área dos recursos humanos, enfim. Somos todos nós juntos, somos a Living. Até já. Obrigado. 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 Obrigado.